O Lula nomeava, por exemplo, aquele de Sergipe, como é o nome dele? Carlos Ayres Brito? O Ayres Brito. Ele nomeou o Ayres Brito porque, na época das vacas magas, o Lula ia para lá e ele não tinha sido presidente, e não tinha ninguém com um carro com ar refrigerado. E o Ayres Brito tinha um carro com ar refrigerado porque ele era procurador. Então ele ficava dirigindo para o Lula. Então ele, em agradecimento, pôs o Ayres Brito no Supremo. Ou seja, por essa lógica, um ar-condicionado garantia uma vaga no Supremo. E pôs o Ayres Brito no Supremo.